Olá gente, estou aqui com o teclado EW410 da Yamaha, um teclado ótimo, eu não tinha ainda testado, por isso que resolvi fazer essa videoaula que chegou aqui para nós, esse teclado a gente tem disponível para venda, se quiser adquirir, ele é muito semelhante ao 463 da Yamaha, muito semelhante, praticamente o mesmo teclado. A única coisa é que ele é mais grande, ele tem uma oitava a mais aqui, vou mostrar aqui para vocês, o teclado mais grande, tamanho maior, isso até facilita porque para você tocar os graves, os agudos, você tem mais opção, você vai mais longe, então tem uma opção melhor ainda, ficou muito show de bola esse teclado. O que tem no 463, isso aqui tem também, as funções são todas as mesmas, porém mais, é mais longo o teclado e show de bola, muito interessante mesmo, um teclado bem legal. Eu botei aqui um ritmo para testar, o espaço de armazenamento de ritmo é o mesmo do 463, você pode colocar 10 ritmos na memória dele, 10 ritmos se você gravar o lado A, se você gravar o lado A e B, você consegue botar o dobro até, mas enfim, depois você pode tirar, colocar outros ritmos e assim por diante. Então aqui as funções dele, aqui no voice aqui, eu estou aqui com o acordeão, mas enfim, tem vários timbres, só você procurar, aqui do lado, nesse botão aqui, fica toda a parte das vozes, você vai procurar, aqui tem os nomes, e você pode ir pelas, digitar o número direto ou ir procurando e selecionar os que você quer melhor aqui, tá bom? Então, parte de estilo, então aqui, esse que está marcando que bugiu é porque eu passei já do pendrive para a memória dele, ele tem um espaço aqui de armazenamento que a gente pode botar, enfim, tem várias opções aqui. Então, tem muitos recursos que eu não vou mostrar para não ficar muito longo o vídeo, porque é só uma demonstração simples, porque depois a gente vai mostrar passo a passo, por partes, quer dizer, como passar ritmos do pendrive para a memória, essas partes todas aqui. Aqui então fica a parte dos estilos, você vai seguindo, aí também você digita, tem os nomes aqui do lado, não dá para ver aqui também no cantinho, mas da mesma forma que as vozes tem os estilos, então é muito fácil de programar ele, né? E do número 236 até o 245 você consegue botar ritmos, é o espaço que cabe 10 ritmos aqui, né? Então aqui eu já coloquei, né? São 10 ritmos que cabem na memória dele, tá? Que você pode colocar. Esse é o botão que você liga o acompanhamento, tá? Esse tem que estar acionado, senão ele vai ficar só a bateria dele, ó. Percebe que ele está com o volume bastante alto aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar no botão funções, tá? E aqui já me deu direto aqui nessa função aqui, style volume, que quer dizer, é o volume do estilo, ó, dessa batida, tá muito alto. Então eu vou abaixar, eu só vou girar aqui, ó, né? Ele vai baixar, ele tá muito alto. Porque senão o volume aqui vai estar muito alto e as teclas vão estar muito baixas. Então a gente tem o controle disso, é só baixar o volume do ritmo, que daí você tem aqui um acesso mais alto. E aí agora eu posso escolher um tipo de instrumento que eu queira colocar nesse lado aqui, né? Apertando o voice aqui, né? Como esse aqui é um ritmo gaúcho, então lógico que eu vou colocar um ritmo de acordeão aqui. O 0-34 já é um acordeão ali. Aí... Tem vários aqui que a gente pode fazer, né? Tá, enfim. Aí tá num volume regulado mais ou menos legal, tá? Senão você só aperta de novo e regula. Isso aqui ele já apareceu direto, o estilo. Mas se acaso você não encontrar ele já direto aqui, você pode ir indo pra frente aqui, ó, tá? Nesse botãozinho você vai indo pra frente até chegar na opção que tá escrito estilo volume. Aí você vai no mais ou gira isso aqui, ele aumenta e abaixa o volume. Tá bom? Ok? Reguladinho. Certinho. Esse transpose aqui, que tem aqui, é pra você aumentar o tom que você tá tocando. Digamos que a música é feita em dó sustenido, mas pra você tocar em dó sustenido é ruim. Às vezes é meio difícil, então você pode tocar ela em dó, normal, e você usa o transpose, né? Só aperta aqui e bota mais um, que ele vai subir meio tom, ó. Ele fica um, vai subir meio tom. Então você tá tocando em dó, mas o som tá saindo em dó sustenido, tá bom? Então, dá pra fazer essa função. Assim como subir um, sobe dois, só vai subindo várias notas acima e também abaixo, ó. Você pode baixar também o tom, né? Você pode usar essa função. Tem a função REC, que é pra gravação. Em outro vídeo eu vou explicar melhor, porque ele já precisa explicar isso mais completo, essa parte, tá? Aqui, é... Eu tenho a opção aqui, dual voz, que são duas vozes, né? Quando você aperta aqui, né? Ele aciona duas vozes. Você toca uma, ele sai o som de duas, ó. Ó. Certo? E o arpejo aqui também. Uma música, às vezes, que é difícil de fazer em oitava, você pode selecionar essas opções, essa ou essa aqui do arpejo também, né? E aí você pode tocar com duas vozes, né? Usando apenas uma tecla. Ele sai o som de duas. É legal. É legal essa função aí, tá bom? Então, no botão funções, aqui tem muitas opções aqui dentro. Aqui também tem o transpose, né? Se você indo aqui, você vai encontrar o touch. O touch, que na verdade é isso aqui, ó. Você aperta a tecla, ela fica bem... Deixa eu voltar aqui no touch. Quando chega no touch aqui, você pode escolher aquela função. Por exemplo, assim, ó. Quando você toca a tecla aqui, eu já deixei ela na opção 4, aqui, né? Mas o original, ele vai estar... Então, você liga aqui, então ele vai estar nessa opção primeira. E quando você aperta na tecla, ó. A sensibilidade da tecla tá bem. Toca fraquinho, o som sai bem baixo. Quando você toca mais forte, o som sai mais alto. Mas, de repente, eu quero tirar essa sensibilidade aqui. Eu quero deixar ele normal. Aí você vai até o número 4. Tá escrito fixe. Aqui, ó. Se você apertar fraco. Ou apertar forte. Ele fica igual. Fica num volume igual, tá? Você tira isso aqui, tá bom? Mas eu gosto de usar com ele. Então, eu vou deixar sem. Seguindo. Tem oitava. Por exemplo, essa oitava aqui, ó. Se você quer que esse som aqui, ó. Fica mais agudo nessa região aqui, nessa oitava. Você pode botar aqui, ó. Deixar ele normal, ó. Tá muito agudo. Eu não gosto. Porque daí aqui vai ficar agudo demais, ó. Então, o que é que faz? Você volta um. Você joga uma oitava de lá pra cá. Você altera a oitava. Ficou legal. Você pode usar o teclado até o final. Se ele tiver... Se não, assim, ó. Fica muito agudo. Você não vai usar dessa forma. Então, você pode mudar a oitava de lugar. Fica legal. Isso pra todos os sons, né? O pano. Não precisa mexer. Reverb. É pra dar um som. Melhorar esse reverb dele mesmo, né? Mais ou menos. Mas, geralmente, como ele vem. Ele já vem com os timbres regulados. Assim, mais ou menos, né? Corus também tem. Tem várias opções aqui. Mas aí, tranquilo. Aí você vai vendo aqui. Enfim. Se você quiser, então, passar um ritmo da memória do pendrive pra memória do teclado. Eu fiz um vídeo. Você procura no canal do YouTube. Eu fiz um vídeo explicando passo a passo como você passar um ritmo, né? O ritmo de fora, né? Do pendrive pra memória do teclado. Então, você pode aprender essa função também. Só procura aí no nosso canal que tem mais vídeos sobre esse mesmo teclado. Aqui tem a parte de áudio. Se você tiver um áudio no formato wave, né? Você pode reproduzir um áudio no formato wave, né? Eu tenho os meus playbacks, que é o baile pronto, né? Você bota no formato wave. E aí você aperta. Só botar... Só botar a voz em cima, né? É bem tranquilo, tá? Tem mais um shot aqui. Então, é show de bola. Ele roda no arquivo MIDI e também no arquivo waver, né? Que não é MP3, mas é um arquivo próximo, né? E dá pra reproduzir. Show de bola, tá? Ok, gente. Então, dá pra ter mais ou menos uma ideia, assim, né? Das funções básicas, claro, que tem muito mais coisa, né? Se entrar nas funções dele, né? Nas funções aqui, vai ter muita coisinha pra programar. Mas isso tudo se aprende aos poucos, ok? Tem uma função que é muito legal. Que é aqui, ó. Esses dois botãozinhos, você dá um ajuste em tempo real. Ó, você pode ajustar aqui. Ah, eu não gostei muito desse trompete aqui. Eu quero ajustar um pouco, ó. Ó. Fica mais grave, mais agudo. Em tempo real, você pode fazer isso. Isso aqui também faz um efeito diferente. Então, é muito legal esse sistema aqui. Tá bom? Tá bom? Essa parte aqui, quero mostrar pra vocês também. É uma função que tem, você liga o celular, né? Com o cabinho P2-P2, tá? No celular. E liga nessa entradinha auxiliar que tem aqui, né? Aí você, tudo que você reproduzir no teu celular, né? Vai passar, vai sair aqui pelos alto-falantes do teclado. E se tiver contado em caixa de som, também vai sair pra caixa de som, né? Digamos que você queira botar, deixar um playback no seu celular, né? Você pode deixar rodado aqui e reproduzir lá no teu teclado. Vou botar uma música pra rodar aqui, né? Apertar o play. É normal, tá? Pode dar volume no celular, pode dar volume aqui, né? Ele vai funcionar perfeitamente também. Ah, e essa teca sampling aqui, que eu tava curioso também pra saber o que que ela faz. Quando você conecta o mesmo cabo aqui, né? Esse mesmo cabinho P2 aqui, naquela entrada auxiliar, você pode gravar um trecho de uma música, tá? Você só segura, você pressiona essa tecla aqui e pressiona uma tecla aqui do teclado. Pode ser essa, qualquer uma delas, tá? E aí você bota pra ele começar a rodar. Ele vai tocar a música. E aquele pedacinho de música que ele rodar, ele vai ficar gravado. Na hora que você apertar essa tecla aqui, ele vai tocar um pedacinho da música. Na verdade, não tem muita... Eu não sei pra que que usaria isso aqui. Mas enfim, vem essa função aí. Se você for servir pra alguém, talvez você queira gravar um galo cantando, por exemplo. Aí você pode botar aí, sei lá. Aí você tem essa opção aí, que você pode fazer, né? Então, tem uma função também aqui, que você... Tá conectado aqui com o cabo, novamente, né? E com o cabo conectado aqui, você também pode fazer uma função que é uma espécie de um playback. Que você tira a voz do cantor. Claro, isso aqui não funciona a 100%. Algumas músicas dá certo, outras não dá. Se bota a música que tem voz normal, né? Se bota a rodada, ó. Aí você pressiona esse botão aqui. Melody. Compreensor. Quer ver como é que vai ficar? Aí ele volta. Então assim, algumas músicas dá certo, funciona legal. Mas não é todas que funcionam, nem todas ficam legal. Mas é pra essa função que é essa parte aí. Esse botão... Tem também esse botãozinho aqui, da esquerda aqui, né? Que faz aquele efeito, ó. Piss band, né? Ok. Então isso aqui... Pra som de guitarra, pra trombone, também pra música alemã, também ele tem uma utilidade legal, tá? Que você pode usar. Então fica bem legal. Aqui são os registros de memória. Do 1 ao 4. Digamos que eu escolhi esse som aqui. Esse trompete. Aí eu vou... No estilo, eu vou escolher... Uma... Um ritmo, né? Tá, ok. Aqui ele faz as viradas. Ele vai pro lado B, lado A e lado B. Você vira, ele vai pro lado B. Isso ali, aperta novamente e ele vai pro lado A. Então se você for querer fazer uma virada e continuar com o mesmo ritmo, você vai apertar aqui e apertar novamente. Duas vezes ele fica no mesmo, ok? Tá, mas voltando ao assunto do registro de memória, tá? Eu escolhi esse ritmo e esse som. Tá tudo regulado, volume, tá tudo ok. Então eu vou apertar, segurar pressionado esse botão banco, né? E vou apertar o 2. Tá, o 2, pode ser o 1, pode ser qualquer um deles. Ele vem um pedido de confirmação. Daí você bota o execute aqui. Ok, pronto. Ele gravou. No 2 ele gravou esse... Ó, esse ritmo. E esse som. Agora eu tenho no 1, que eu já gravei antes. Eu tenho um acordeão aqui, ó. Eu tenho um som de acordeão com o mesmo ritmo. Mas eu posso botar uma vaneira, eu posso botar o que eu quiser. Só que esses ritmos, eles têm que estar na memória do teclado, tá? Não dá pra pegá-la do pendrive. Eu posso passar do pendrive pra memória e depois eu só memorizo aqui pra eles ficarem mais próximos. Eu posso botar aqui, ó. Um acordeão aqui, um trompete. Aqui eu posso botar... Ah, outros sons aqui, o que eu quiser, né? Aí você encheu esses quatro aqui. Eu quero botar mais. O que eu vou fazer? Eu vou segurar pressionado esse aqui. Ele foi, ó, tá escrito banco 1, né? Aí você vai aqui, ó, pro mais. Você vai pro banco 2. Aqui você pode gravar mais quatro timbres diferentes. E ritmo junto, se quiser, né? Aí eu vou pro banco 3, eu gravo mais 4. Eu vou pro 5, mais 4. E assim por diante. Ele vai até o banco 8, se não me engano. É, até o banco 8. Então eu posso gravar muitos timbres aqui. Nesses registros de memória. Essa é a função dos registros de memória. Ok, então isso foi mais ou menos um pouco da demonstração do que ele faz. Tem muita coisa aqui que esse teclado faz, né? E você tendo o teclado, você vai mexendo nele. Você vai com certeza ter mais dúvida. Mas tem muitas coisas também que não... Tem as funções, mas não se usa pra muita coisa. Então o principal são partes de ritmos, de voz, né? A parte de passar ritmos pra memória, né? Essas partes todas aí que eu mostrei, né? Que são os pontos principais, né? E qualquer dúvida, a gente também está sempre disponível aí. Você pode entrar em contato. Nosso WhatsApp sempre fica na descrição do vídeo. Inclusive esse teclado a gente tem disponível pra venda. Todos os teclados da linha Yamaha. Você pode comprar diretamente com a gente. Que a gente, além de fornecer o teclado direto pra ti, a gente dá um suporte, né? De tudo que você precisar em programação do teclado. Ok, gente. Então dá pra ter mais ou menos uma ideia, assim, né? Das funções básicas, claro que tem muito mais coisa, né? Você entrar nas funções dele, né? As funções aqui, vai ter muita coisinha pra programar. Mas isso tudo se aprende aos poucos, ok? Vai ter uma noção aqui. Valeu, gente!